Olá pessoal, você que acompanha o canal Isaac Andrade, né? Hoje estou com um vídeo aqui diferente. Eu abati alguns pombos para comer, né? E quero mostrar para vocês passo a passo, né? Como preparar a carne dele, né? O primeiro passo vai ser, mostrando aqui, né? Que eu fiz um fogo aqui, a lenha, que demora muito, né? Para pelar. Eu abati 15 pombos. Botei uma água aqui para ferver, a gente pela com água quente, que nem pela uma galinha. A água não ferveu ainda, está perto. E os pombos, né? Já estão aqui abatidos já. Eu abati 15 pombos. Fiz uma seleção naqueles mais velhos, uns sem topete, sem pé de pena. E vou mostrar quando está repelando, né? Tratando aqui, tudo direitinho. E como preparar ele, né? Até chegar no ponto de comer, entendeu? Você fique ligado aí, não assiste ao vídeo aí, completo, que a gente vai mostrar passo a passo. Gente, eu mostrei aí os pombos, né? Que eu abati. Aí o fogo aí no início do vídeo. Agora a gente vai mostrar como é que pela ele. Molha na água quente. Deixe a água ferver, tem que a água estar fervendo. Molha bem ele. Porque ele sem a água quente é muito duro de pelar. Deixa eu mostrar aqui. Aí aqui, ó. É bem molinho. Fica bem facinho de pelar. Pra não mostrar pelando todinho, né? Porque vai demorar muito. Aí eu quero mostrar alguns que já está prontos. Olha só como é que fica. Fica bem limpinho. Depois, é só tratar. E a gente... Vou mostrando aí passo a passo, como eu vou tratar eles. Até o prato pronto. É só isso. Pronto, gente. Aí, eu já abati os pombos, né? Como eu mostrei no início aí. Já mostrei como pelar. E agora eu vou passar ele no fogo a gás, entendeu? Pra tirar uns penulges que tem. A gente passa ele todinho. Pra depois, é que tratar, né? E eu vou mostrar isso aqui pra vocês, como é que faz. Olha só. A gente vai pegando cada um. Eles tem uma penuliezinha no... No corpo, né? Todinho. Você que cria galinha... Você vai entender bem do que eu estou falando. A gente tira todinho no fogo. Fica bem queimadinho. Aí, depois, você vai tratar ele. E esse já está pronto. São 15, né? Que eu abati. Vou mostrar aqui só esses dois, porque senão... O vídeo vai ficar longo, né? E eu quero mostrar todo o processo. Devagarzinho. Depois eu mostro aí como você vai tratar ele. Nem todo mundo sabe, né? Como. Aí, por isso que eu vou mostrar só isso aqui. Porque senão o vídeo... Fica longo demais. Pronto, o próximo passo agora vai ser tratar eles, né? Que eu vou mostrar depois. Pronto, gente. Continuando aqui o vídeo, né? Depois que eu fiz a... Que eu passei eles no fogo ali, né? Pra queimar os espelos. Aí, agora a gente vai tratar aqui. É, eu vou tratar aqui um pra vocês verem. Então, agora você lava ele. Tirar algum canhão que tem. Nem todos tem. Mas tem alguns que tem os canhãozinhos. Aí você tira logo. É pouco esse canhão que tem. Pronto, aí que depois... Você tirou o canhão, né? Que tá limpinho. Aí você vai... É... Tratar aí. Vai só cortar as pedras. Eu geralmente gosto de reparar essas pontinhas das asas, né? Como não tem muita coisa. A gente apara. Depois... Cabeça. O papo dele. O papo dele. Tá vendo que tá tratando um frango, né? Mesma coisa. E agora é só abrem. E agora é só abrem. Pronto, você abriu ele, ó. Esse era um macho. Aqui o povo macho, ó. Aqui os órgãos dele, né? Que é por dentro, que nem de um frango. Tá aqui um... Tá aqui um... Tá aqui um... Um de um lado... E o outro do outro. Esse era um macho. Aqui o povo macho, ó. Aqui os órgãos dele, né? Que é por dentro, que nem de um frango. Tá aqui um... Tá aqui um... Um de um lado... E o outro do outro. São os dois... Órgãos do povo macho. Então você vai só tirar, né? As tripas dele. Mesma coisa de tratar um frango. Aí você aproveita a moela dele, o figo. Que é muito bom também, né? Porque você é de coração. Mesmo que você é de galinha caipira. O figo de uma galinha caipira é uma maravilha, viu? A alpomba é da mesma coisa. Pronto. Esse já está pronto. É só isso. Agora você lava. Você lava com essa água, né? Depois... Você vai botar ele em outra água, que eu vou mostrar depois. Com vinagre. Eu deixo aí um pouquinho de tempo. Eu estou tirando só metade, que é pra mostrar pra vocês. Mas... Vai ter mais um processo aí pela frente. A moela, eu vou tratar aqui pra vocês verem. Vamos tratar a moela. Você parte ela no meio. Vai ter isso aqui por dentro. Que é onde... O meio dele é passado por aqui. Pra você tirar uma pelezinha que tem, ó. Bem, fica assim, ó. Pronto. E a moela já está tratada. Um cadacinho de carne é ótimo. Então, gente, aqui... Vou parar por aqui que eu vi. Depois a gente continua quando eu estiver lavando ele novamente com o vinagre. Pra vocês verem. Olha aí. Fica bem limpinho. Tem uns bem gordinho. Chega aí amarelinho, viu. Tem uns mais magro, mas isso é normal. Os machos, às vezes, são os mais magros que tem. Mais tanhãozão. Parece uns frangos. Aqui tem 15. Pois aí. Você deixa aqui por alguns minutos, né. Eu vou parar o vídeo. Depois que está aqui, você tira. Se for por fogo, você só vai cortar. E vai escaldar. Que é o próximo passo que eu vou mostrar pra vocês. Se não, do jeito que está aqui, você já pode botar em uma vasilha e colocar no congelador. E aí, você come aí da forma que você quer. Só que eu vou continuar o vídeo novamente. Como eu preparo ele bem direitinho pra vocês, né. Mas outras pessoas podem usar de forma diferente. Olha só, gente. Depois que eu terminei de tratar os pomos, né. Vou mostrar aí pra vocês. É, a gente... Eu já lavei em outra água. Não mostrei passo a passo realmente bem direitinho, né. Porque há muito tempo o vídeo fica muito longo. Mas eu tratei eles. Aí, lavei já depois de novo. E agora eu vou botar uma água. E deixar um pouquinho de tempo. Com vinagre. A gente usa o vinagre. Depois você exprema umas bandas de limão. No momento que eu estou sem o limão. Mas eu sempre utilizo isso aí. Pra que a carne fique bem... Bem limpa, né. Bem higienizada. Muitas pessoas aí... Falam das comidas, às vezes. Que não fica muito boa. Mas é exatamente por causa do preparo. Entendeu? Você não preparando direito, né. Não pode ficar uma comida muito... É, muito boa. Então sempre... Limpar o máximo que puder, né. Todo tipo de carne, de árvore. Carne de gado, de porco. É... Estão eles aí na bacia, ó. Muito limpinho. Porque não dá pra mostrar muito. Mas eu vou botar o vinagre. E depois vou... Pegar o celular e dar uma amostrada aqui. Pra vocês verem. Vou até tirar mais uma água. Escorrer mais essa. Essa já é a segunda lavaia. E agora... Vou botar novamente... E o vinagre. Você bota bastante vinagre. Ocinho, entendeu? Deixa bem coberto eles com a água... Do vinagre. Então... Se você tem o limão, você pode colocar o limão também. Se não tem... Só o vinagre resolve. Deixa eu encher mais aqui a bacia. Vamos pegar o celular e mostrar pra vocês. É, como... Eles estão... Bem limpos. Aí agora, depois disso aqui... É... Quando for colocar no fogo, né. Vai ser o próximo passo. A gente corta eles. Né, todinho. Vou mostrar pra vocês. É... Você escala. Bota uma água pra ferver. Quando a água estiver fervendo. Você joga eles dentro. E vai escaldar eles. Depois que escaldar, você tira dessa água. Aí sim. Já vai diretamente pra panela. E vocês podem botar... É... Aí os temperos, né. Que a gente vai mostrar. Olha só, gente. Aqui tá de molho, né. Na água do vinagre. Olha só que coisa linda. Vamos ver. Aqui fica bem preparado. Escaldado. Por isso que você consegue comer bem feito, né. Tem gente que... Tem gente que faz só cortar. Frango, bota... Não tira o silvicor. Não é... A ponta do silvicor. Nem as pontas da asa. Bota com tudo no fogo. Até as unhas das galinhas. Bota com tudo no fogo. Aí. Do jeito que... Às vezes compra, né. Aí... Só a pena e o fato. É. Aí não lava. Não escalda. Não passa... Só prenda a morrinha. Pode escorrer aí, né. Pode escorrer aqui. E ficar aí. Depois rola. Não. Vai escorrer aqui. Escorre. Pronto. Escorre a água. Aí depois mais lava de novo. Quanto as águas aí. Depois a água lá. É, né. É. Pode despejar aqui. Pode, pode. Depois eu já lavei duas águas. Que nem vocês viram aí. No início. Aí com vinagre. Aí agora a mãe escaldou. Aí lava mais duas águas. Aí depois é só os temperos, né. Agora bota logo os temperos na panela. É pronto. Mas quem sabe aí a receita aí. O que é que a mãe bota tanto? A mãe vai dizendo aí o nome aí que eu nem sei. Eu vou dar no nome e você vai dizendo. Se eu não terei aqui. Tem pronto o alho, né. É, o alho. Tá logo o coral. O coralzinho caseiro. É, pátrica picante o nome. Vai ficar bom, viu. É, pronto aqui. É, dando início aqui, né. O preparamento dos pomos. Que nem eu mostrei aí já. É, quando eu pelei. É, botei lá no vinagre, né. Tudo direitinho. Aí agora aqui. Papai, quem tá cortando os bichos? É. Aqui ninguém come essas carnes velhas. Que é mais de valsina velha não, viu, bicho velho. Cheio de harmonio não, viu. É coisa criada em casa, hein. Que tem sabor, viu. Pois é, os bichos aí é bom. Esse frango velho que a gente compra. Isso aí é harmonio. Vai criado só com milho, feijão, cimento do mato, né. É. Vou botar quatro aí no fogo. Nós matamos quinze, mas vai só quatro. Tem muita carne, né, ele. Carmo, viu, né. Aqui, vou botar uma asa inteira. Aqui esse pajé comer um pedaço. Com a asa aqui é pra ele voar. Chegar mais ligeirinho. Lemboeiro. Chegar lá, vou dizer a ele. Essa asa aqui é pra pajé comer. Que é pra ele aprender a voar. Isso aí é pra nas merendas da manhã lá na firma, viu. Aqui é papai, 68 anos. Criado só com bicho do mato. E fui criado no mato mesmo, viu. Negar chininho. Comendo todo tipo de bicho, né, né. Todo tipo de caça. Caçaco, tejo. Camaleão. E o açô. Da hoje como, né. Mas só se não encrontar. Encrontar. É comigo mesmo. Pedra, tatu, riado. Nambu. Juriti. Aquelas tacacas, né, que o povo diz também. Tacaca. Pronto, aqui tá cortadinho. Aí agora a mãe vai escaldar. Não pode botar no fogo. A mãe não quer aparecer no vídeo. Mas ela que vai preparar aqui, viu. Quando ela de quando é assim, menina. A água tava fervendo. Aí agora, ó. Só despejar. Ó, chega fica branco. Muita uma colher. É. Acho que aí. Eu não, não. Vocês não usam safra, né. Não sei se lá tem ali. Eu ainda quis trazer. Mas tem ali. Uma latinha lá pra trás, velho. Nós usamos. Passa a fralça no lugar de quê? Não tem nada, hein. É bom pra... Safra não é assim. É inflamatório, hein. É pra tanta coisa. É mais luz. Se eu quiser, eu vou só pra guardar o óleo. Pronto, aqui já tá os preparos. Agora é só botar água, né, mãe? É. É aqui. Mais segura a panela e eu coiso. Quer mais ver o tato, né? Tá, tem a panela. Olha aí, bota a longa aqui. Pode mais pra lá. Tá bom. Tá bom? Tá. Tá. Olha aqui, mãe. Com ozinha. Mãe faz que jeito. Mãe, diga aí como é. Aí você... Você bota, deixa frever. Quando passa aí uns 10 minutos frevendo, é que você bota na pressão. Aí deixa aí mais uns 9 minutos, que eu não sei, pode ser novo, né? Aí você deixa a pressão sair, isso prometo, tá bom, sal. Aí se tiver, já cozinhadinho, se tiver muito caldo, você tira uma coisinha, bota uma rolinha e deixa secar, fica só na gordura. Aí tá no ponto, né? É. Aí tá no ponto. Tá pronto. Agora aí pro fogo, né? É. 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 Tá pra aí. Bota o alivai no fogo. Vamos pro fogo. Esse aqui? É esse. Tá desligado o fogo, o bojão. Não tá ligado. É pra cima. Tá essa. E agora aí é só esperar, né? Os 10 minutos. Vai ficar bom, não? Também não sei o que mal não. Davi é que é ele. Não sei o que. Pátrica doce. Esse nome aí também. Daí é... Cominho... Cominho moído. Esse aí é tempero baiano. É. Tempero baiano. Eu já botei... Você bota salão? Ah, às vezes. O salão eu não uso muito, não. Quero ver. Que não é muito saudável, eu deixo essas coisas fora. Aí que amarro o que? Pronto, só isso, né? Sim, aí tem um... Mãe eu boto a tempero completo também? É, uma vez eu boto, mas você é pensado. Não, mas é do jeito que a mãe faz. E óleo. Tem ali, vai, tem ali no armário, ali em cima. José, tem. Pronto, agora eu vou botar aqui na paleta. Vai ficar o lado, lavar de um... Duas águas, né? É. Aí a água, mãe, dá esse garrafão aqui. Tá? Hum, hum. faz quatro vamos dar uma panela de carne eu já tenho salgado ele mas pouco mãe acha que é bom botar um salzinho então pega ali vai eu tenho salgado três botar um pouquinho de sal para pegar mais um pouquinho pronto pessoal olha só os pombo depois de pronto aqui foi apenas três pombo olha só como está bonito coloquei só uma cebolazinha por cima mas você que mede aí o que quer colocar tomate qualquer tipo de verdura aí fica show viu eu fiz com a farofinha de cuscuz vou mostrar aqui ó só o filé três pombo então é isso aí fácil de preparar né e uma carne bastante saborosa eu sei que não comeu ainda pode fazer aí desse jeito que você vai ver o que é uma carne de primeira se não é inscrito no canal se inscreva compartilha com seus amigos esse vídeo aí a novidade aí para que quem cria pô e nunca experimentou e aí a oportunidade e a receita tenho certeza que não vai se arrepender não viu inscreva-se compartilhe comenta deixa lá o seu like seu comentário um alô aí para todos vocês um abraço para cada um que está assistindo o vídeo nesse momento aí recado de fortaleza olha só você já sabe que jeito é os pombos e olha aí como ficou show meu amigo roger de limão e do norte leonardo são paulo o clésio são paulo também a ingred de que xadá e a todos vocês aí e que fique aí muitos por enquanto só na vai fazer isso aí a vontade depois faz o experimento aí